Hoje, nossa dupla, um é de São Paulo, outro do Paraná, e há cinco anos atrás, dois amigos se juntaram e começaram uma nova história com muita música sertaneja, Gabi. Danilo e João Ricardo, sejam muito bem-vindos. Bom dia, meninos. Bom dia, Gabi. Bom dia, Gui. É um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso fazer parte aqui de um programa como esse, né? Que traz cultura, culinária, eu tava vendo lá, muito bom. Tem surpresa daqui a pouco, né? Tem surpresa daqui a pouco. Obrigado pelo convite, viu? Obrigado de coração pelo convite. Eu quero começar ouvindo um pouquinho vocês, vamos? Vamos lá, então. Vai lá. Vamos fazer o refrão da música nossa que a gente gravou agora, lançamento novo? Tá. Vamos lá. Já que tá tudo ferrado, vamos chorar abraçados, esquecer essa mulher, cantar o modão do Zé, um pagodão do Tião, meter o pé na solidão. Vamos engolir o choro, ela disse que era ouro e a gente comprou. Essa mulher não vale a pena, ela é bijuteria, uma pedra sem valor. Olha só! Muito bom, meninos! Ah, legal. Muito bom. Bom, vamos começar lá do início. Nós já sabemos que a dupla tem cinco anos de carreira, mas eu queria saber realmente quando tudo isso começou. Então, Gui, na verdade, assim, eu já tive outras duplas, né? Que sim, já cantei com outras artistas, né? O João, ele sempre foi músico, né? Já tocou com vários artistas, ele era mais músico. E assim, eu sempre tive alguns parceiros e sempre não dava certo. Brigava, dupla é complicado, né? É pior que casamento, né? É mais difícil do casamento. E chegou uma época que eu falei, não, não quero mais dupla, vou parar com isso, quero cantar solo, né? Fazer uma carreira solo. Mas eu sempre tive dificuldade de tocar violão, porque eu tive um acidente quando era na infância, e o meu braço, ele tem um problema de não fazer as notas legais e tal. Eu sempre tinha que levar um músico junto. Aí eu convidei ele um dia, cara, vamos, ele estava de folga esse dia, vamos fazer um show comigo, estou precisando de um músico, né? E ele foi, ele falou assim, cara, mas eu posso montar um microfone para me cantar também? Uai! Olha! Eu estou surpreso, né? Aí ele ficou, né? Mas você canta, ele fala, mas... Não, canta aí, cara. Mas você canta? Só que dupla tem que estar bem, bem engrenadinho, né? Primeira, segunda voz, né? Aí eu falei, bom, vamos cantar. Aí ele começou a cantar e não paramos mais. Olha só! Aí a gente montou esse projeto da dupla, né? Danilo e João Ricardo. E de lá para cá, graças a Deus, estamos trabalhando bastante, ficamos parados agora na pandemia, né? Sim. Mas graças a Deus, eu acho que pelo menos nunca brigamos. Ah, isso é o melhor. Ah, ótimo! Acho que vai agora. E me fala uma coisa, quantas músicas autorais vocês têm hoje? Hoje, acredito eu que nós temos umas 5, 6 músicas já, né? É que a gente já gravou. Lançadas até. Tem uma que está indo muito bem, inclusive o lançamento foi aqui, né? A gente fez aqui no Vinícius, foi uma música que hoje ela está sendo muito bem tocada. A gente fez em homenagem aos Romeiros que saíram de São Paulo para Aparecida. Sim. Essa música está sendo muito bem executada, graças a Deus. Muito bacana. E quando a gente fala de música, eu tenho certeza que algum artista sertanejo, alguma música uniu vocês. Qual foi a primeira música que vocês falaram? Ah, eu gosto muito dessa, essa também tem um significado grande para mim. A primeira que eu cantei, né? Que a gente estava até passando o som e tudo. A gente cantou uma música. Meu amor, me espere, vou logo chegar. Vá ligando o chuveiro, prepare o jantar. Põe o vinho no gelo, hoje eu quero te amar. E foi essa, né? Essa foi a primeira que nós cantamos juntos. Quando vem sertanejo, a produção tem que desligar meu microfone, senão eu viro uma integrante. Eu sou apaixonada. Eu já canto. Pois é, ele virou para mim. Ô, rapaz, mas você canta mesmo, né? Não, vamos fazer show junto, então. Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Olha que legal. E como que foi? Você já tinha outras duplas, já teve esse trabalho, essa experiência, mas como que foi juntar? Qual foi o sentimento inicial? Você falou assim, não, dessa vez vai, dessa vez eu estou confiante, a galera está curtindo, ou você foi mais com o pé no chão falando assim, deixa eu sentir essa experiência, deixa eu ver como que vai acontecer? Então, na verdade, assim, a gente foi, tudo foi muito rápido. Eu já tinha uma agenda, mais ou menos assim, e quando o João veio, o João é muito bom músico, ele toca pra caramba mesmo, já tocou com vários artistas, então, assim, isso deu uma soma muito boa. Então, a gente teve uma conversa muito séria, nós dois, eu não tenho mais a idade de ficar brincando para o trabalho, né? E o tempo passa muito rápido, né? Eu falei, não, vamos trabalhar, eu acho que se a gente fizer o certo, bem feito, e trabalhar honestamente, sem querer passar a pele em ninguém, a gente vai conseguir. Nosso objetivo, né? Que é sobreviver da música, né? O nosso sonho não é nem fazer sucesso, chegar em grandes mídias, não, não é isso. A gente quer apenas cuidar da nossa família, né? Ganhar o nosso sustento através da música. E deu certo, hoje a gente tá trabalhando bastante, a gente faz em média 30 shows por mês, cara. Olha só! A gente faz bastante festa particular, casamento, formatura, festa de peão, rodeio, quer dizer, agora voltou. Então, assim, então, tá dando certo o trabalho. Então, assim, não teve aquele problema de pensar muito, não. A gente decidiu nós dois, vamos, vamos. Igual o casamento, né? É, casamento. Se pensar muito no caso. Guilherme! Se pensar no caso. Ai, ai, ai. Então foi bom demais, gente. Olha, pareceu uma direta isso, hein? Cuidado, hein? Então, mas assim, a sorte minha, cara, assim, Gui e Gabi, a gente, eu tive muita sorte com o João, por quê? Eu arrumei um cara que realmente queria viver de música, entendeu? Eu tive outros parceiros que cantavam comigo que queriam fazer uma outra coisa, desfocava, entendeu? Sim, os propósitos te viram, né? Eu não sou tão velho, mas eu tô nesse ramo já faz 30 anos. Comecei muito novo. Então, assim, eu sempre fiz isso. Vivi de música na área de eventos, entretenimentos, cuidando de, fazendo produção musical, enfim. E o João também, né, é dessa área. Então, assim, eu acho que foi isso que me fechou ali. Então, me levanta. Com certeza. E quando a gente fala de alguma dupla de sucesso, qual dupla inspira vocês dois? Eu sou suspeito de falar, mas eu adorava muito o Milionário José Rico, né? Que eu gosto bastante deles. Inclusive, cheguei a tocar, né? Junto com eles e tudo. Já fizemos shows junto com os filhos dele. Então, tinha um encontro de gerações. Então, a gente cantava e tocava, na verdade, tocava há bastante tempo já. Então, pra mim, eles são inspiração. E também porque crescia ouvindo, né? Tanto eles, como o João Mineiro e Marciano, o Duque Dalvan. Então, é mais essa geração aí, musical sertaneja. Que já vem desde a infância, que meus pais escutavam. Então, vem disso aí. E hoje a gente vê no sertanejo alguns estilos diferentes, né? Sim, sim, sim. Quando você fala dessas inspirações, a gente percebe que vocês estão ligados ao modão mesmo. O sertanejo raiz. Até a música autoral tem esse estilo. Porque a gente vê o sertanejo mais pop. Tem várias vertentes hoje dentro do mercado, né? Tem bastante, sim. Mas a gente faz também, né? A gente faz essas músicas mais novas. A gente canta bastante coisa também. Depende do lugar, né? Pra onde a gente vai. Então, o pessoal pede. Então, a gente pega e faz. Faz até um MPB no meio. Então, tem tudo isso aí. A gente vai. Tem que agradar todo mundo que tá ali, né? A gente até brinca no meio do show. Assim, ó, gente. A gente é uma dupla sertaneja. Que nós cantamos música nova e música velha. Nós preferemos cantar as velhas. Aí sim. Aí o pessoal fala. É legal. Dá risada. E, João, a gente sabe que você já cantou com diversas celebridades no mundo sertanejo. Qual mais te deu aquela emoção de falar assim, Nossa, hoje eu vou cantar com tal pessoa? Rapaz, foi o Marciano, o Dalvan e também o Milionário José Rico. Foi o que você chegou lá. Falou assim, hoje tem que fazer um efeito. Não sabia ainda. Aí pegar, quando fechou o olho, ouviu aquela voz, voltei lá. Nossa, quando eu era pequenininho assim, era incrível ouvir. Que a voz era, olha, era daquele jeito mesmo. E era cantando de verdade, né? Não era nada mudado, nada só em estúdio. Era daquele jeito que é e foi muito emocionante isso. Então foi muito bom. E estar atrás deles, vendo, tocando com eles. Então foi maravilhoso. É emocionante. É, muito emocionante. Bom, eu quero ouvir mais uma, Gui. Vamos, dá tempo? Mais uma. Vamos fazer a nossa então, que está bem tocada, que é a Mãe de Aparecida. Fiz uma promessa para a Mãe querida, a Nossa Senhora de Aparecida. Saí de São Paulo pra peregrinar, a minha promessa tenho que pagar. Passei por Guarulhos, já tô em Arujá. Em 12 de outubro eu quero chegar, em Santa Isabel, quase desisti. Mas criei coragem, estou em Jacarei. Cada passo que eu dou aumenta a minha emoção. Já tô em São José, na capital do avião. São 18 horas e a fé aumentava. Vou descansar um pouco, já é caçapava. Mãe querida, tu és meu mundo, tu és minha vida. Intercedei por nós junto ao Pai e ao Mãe. Mãe de Aparecida. Mãe querida, tu és meu mundo, tu és minha vida. Intercedei por nós junto ao Pai e ao Mãe. Mãe de Aparecida. No ponto de apoio eu fui bem recebido, além de alimentos, carinho e amor. Que felicidade, fazer amizade, recebam em dobro o que nos proporcionou. Me proteja na estrada, Jesus de Nazaré. Eu vejo um clarão, já é Taubaté. Terra de Monteiro Lobato e do Caipira Tomprado. De Renato Teixeira e de Hebe Camargo. Passando por Pinda eu não aguentei. O cansaço bateu, me ajoelhei, ouvi uma voz bem longe chamar. Tenha força, meu filho, estou a te esperar. Senti forte emoção, até chorei. Olhei para o céu e me levantei. Passei por roseira, o sol já raiando. Mãe, eu estou chegando para te encontrar. Mãe querida, tu és meu mundo, tu és minha vida. Intercedei por nós junto ao Pai, ó Mãe. Mãe de Aparecida. Mãe querida, tu és meu mundo, tu és minha vida. Intercedei por nós junto ao Pai, ó Mãe. Mãe de Aparecida. Amém. Incrível! Olha, até me emociona o que essa música, porque a gente estreou na TV Tati no começo de outubro. Então, quando a gente veio ao Vale do Paraíba e nos mudamos para cá e começamos a viver essa energia, essa regionalidade desse local, era essa época. E eu me lembro que a gente estava conhecendo as cidades e realmente nos encantando, encontrávamos os peregrinos e foi quando a gente mudou e o Vale de Mais começou e tudo começou. Então, acredito que é um período que marca a vida de muitas pessoas no ano, essa caminhada, né? Sim, foi nessa semana que nós lançamos a música aqui. Incrível! Vocês nos convidaram, a gente veio. E para nós, assim, foi, abriu muitas portas, graças a vocês que nos deram essa oportunidade. E mais uma vez, está aqui hoje, agradecer de coração a vocês. Muito legal. Agora, uma curiosidade da dupla. Quando vocês criam uma música, vocês escrevem, vocês compõem, como que é decidido a questão de primeira e segunda voz? Porque eu vejo que vocês dois brincam sempre, né? Um vai, um volta. Quem que faz isso? Na hora de tocar o modão mesmo, ver como que encaixa melhor? Então, na verdade, assim, eu que componho mais, né? Eu mais escrevo, o João coloca mais a melodia, porque, já falei, eu tenho dificuldade. Sim. Então, assim, depende da inspiração. Essa música, por exemplo, foi um sonho que eu tive, essa música Mãe de Aparecida. Meu Deus, que lindo! Eu tenho esse dom de compor sonhando. Na verdade, eu perdi minha mãe para a pandemia, infelizmente. Ela estava em São Paulo internada, e eu acordei sonhando, escrevendo assim, mãe, mãe, mãe querida, mãe, mãe de Aparecida. Falei, caramba, mas o que é isso, né? É uma música. Era uma música, aí eu levantei no outro dia, acordei, falei, a voz que eu vou compor, né? E daí, passei, liguei para o João, falei, João, puta, olha, ouve isso aqui. Eu estava fazendo ainda, né? Já tem o gravador no bolso, né? Quando pinta aquela voz. É, tem que ir. O bloquinho de notas na cabeceira, já. Aí, mandei para ele, falei, cara, que música linda, velho. E daí, então é assim. Então tem música que encaixa melhor na minha voz, na segunda, na voz dele. Então, assim, a gente canta e vê. O que dá mais certo ali, a gente faz. É o que os dois fazem, né? Eu faço primeira, eu faço segunda, ele faz primeira também. É difícil fazer segunda voz. Eu perguntei por conta, a gente tem, às vezes, você vê duplas que já é bem determinado, né? Tem a primeira e a segunda voz, quem faz a segunda nunca vai conseguir fazer a primeira. E vice-versa. E não, é legal da brincadeira. Tem dia, tem dia, que a gente está cantando, aí brinca. Aí ele faz, faz a primeira, aí eu faço agora, e assim vai. Então, a gente, nessa questão, a gente não tem dificuldade, né? É, a gente tem, agora nessa época mesmo, tem bastante eventos, assim. E a gente tem show, fala, ó, quem é que eu faço primeira hoje, para não cansar a sua voz? Não, então tá. Vamos cantar uma aí, a gente faz primeira e segunda e ninguém percebe. Sim. A pessoa fala, quem está fazendo primeira e quem está fazendo segunda? Ninguém percebe. É o famoso casamento, né? É o famoso casamento. Meninas, foi um prazer enorme recebê-los aqui. Eu tenho certeza que vocês têm uma caminhada linda, de muito sucesso e frutos ricos. Porque eu vejo que vocês estão diretamente ligados com o propósito de vida e é lindo isso. Vocês realmente atingem o público de forma maravilhosa. Obrigada. Olha, a gente que agradece. Obrigado mesmo por ter nos convidado para vir aqui hoje. E esperamos voltar uma próxima vez, né? Com certeza. Agradeço a sua produção também que nos convidou. Obrigado, Gui. Obrigado, Gabi. Meio de coração. Com certeza, a gente ficou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito legal. Para a nossa carreira também vai ser muito importante. Muito legal. Para deixar claro, a próxima música que tiver, liga para a produção, a gente vem aqui fazer... Vem lançar aqui. Vem lançar aqui. Vem lançar aqui. Vem lançar aqui. Fechado. Fechou. Então vamos terminar esse bloco música? Bora. Então vamos fazer o lançamento, já que nós lançamos o clipe agora. Fechado, bora. O refrão? O refrão? Já que tá tudo ferrado, vamos chorar abraçados, esquecer essa mulher, cantar o modão do Zé, um pagodão do Tião, meter o pé na solidão. Vamos engolir o choro, ela disse que era ouro e a gente comprou. Essa mulher não vale a pena, ela é bijuteria, uma pedra sem valor. Tchau.